O projeto Viva Serra traz diversão e cultura Serra Catarinense a partir deste sábado em Urubici. Coisa boa! Isso! Gastronomia típica, shows nacionais e pistas de patinação são algumas das atrações do evento. A partir deste fim de semana, turistas e moradores poderão aproveitar as atrações do projeto Viva Serra em Urubici na Serra Catarinense. Gastronomia, shows nacionais, além de artesanato e patinação no gelo, são alguns só dos destaques oferecidos pelo evento, que tem o intuito de incentivar o turismo na região. Conhecida pelo frio e pelas belezas naturais, Urubici tem 88 cachoeiras, 43 rios e a pedra furada no Morro da Igreja, famoso ponto turístico do município. Quem visitar a cidade neste fim de semana poderá conferir, além das paisagens locais lindas, a programação do Viva Serra. Em uma arena com quase 4 mil metros quadrados, vão ser oferecidas atividades como passeios e eventos esportivos. O espaço terá 10 tendas e um mini shopping para exposição de produtos locais. Mas haverá também restaurantes, uma pista de patinação e um palco para apresentações culturais. Entre as atrações estão o Sérgio Reis, Ricardo Teixeira e a família Lima. E somente em Urubici são esperadas cerca de 30 mil pessoas em todos os dias do evento, que segue até o dia 16 de outubro e nós estaremos por lá com certeza. E mandamos um grande abraço para o Irã Kroda, na Secretaria de Turismo de Urubici, que nos mandou umas imagens espetaculares filmadas por ele, que é um dos grandes incentivadores do turismo em Urubici. Um grande beijo para todo o pessoal.